Hoje é o dia que Deus escolheu para iluminar seus caminhos e guiar os seus passos. E eu tenho uma mensagem do coração de Deus pra você hoje. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida. Louvado seja Deus pela sua vida. Eu quero profetizar sobre a sua vida um dia abençoado de paz, de harmonia no lar, de alegria no coração. Em nome de Jesus, hoje você vai sentir Deus renovando as suas forças, o seu vigor, a sua fé e a sua esperança. Hoje Deus fará algo novo na tua vida para a honra e glória dEle. Tome posse dessa palavra. Hoje eu tenho uma mensagem da parte de Deus que vai trazer libertação pra você. É isso mesmo. E pra você receber essa mensagem, eu farei agora uma oração colocando a sua vida na presença de Deus. E eu quero muito que você escreva nos comentários o seu nome. Coloque aqui o nome das pessoas queridas pra você, pra quem você quer enviar esta oração. E envie, compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Vamos espalhar a palavra de Deus pela internet. Para que muitas e muitas pessoas sejam alcançadas pelo evangelho do nosso Senhor Jesus. Será que eu posso contar com você? Posso? Você me ajuda? Mande aí pra todos os seus contatos o link dessa pregação aqui, dessa palavra, tá bom? Mande aí no seu WhatsApp. E agora, me permita orar com você. Querido Deus, em nome de Jesus eu clamo. Toca no coração dessa pessoa que me ouve agora. Abra agora a mente a compreensão dela para a tua palavra. Afaste dela agora toda a distração, toda a dor, todo o desconforto, toda a incredulidade. Afaste dela agora toda e qualquer coisa que possa impedi-la de receber esta palavra de cura, de libertação. De direcionamento. Meu Deus, eu suplico agora. Fale ao coração de cada pessoa. Que todos ao ouvir esta palavra e com ela a oração, recebam o milagre que procuram. Que buscam agora a Senhor. Que hoje o Senhor toque no coração de cada pessoa que ouvir esta palavra. Assim eu peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Depois que eu entregar a palavra, farei uma outra oração colocando todas as suas áreas, todas as áreas da sua vida diante de Deus, tá bom? Então, fique até o final. Muito prazer! Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você agora, num oferecimento do livro digital, os 7 bons conselhos, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia, na Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Lá está escrito assim. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu vou fazer uma afirmação aqui que talvez assuste você. Mas depois você vai compreender por que eu fiz essa afirmação. Essa história de que o cristão não pode fazer nada é uma mentira. Essa história de que o cristão não pode beber bebidas alcoólicas. Ah, o cristão não pode fumar. O cristão não pode jogar em loterias. O cristão não pode ir a um baile. O cristão não pode ter vários parceiros, namoradas, namorados. Isso não é verdade. E eu vou mostrar pra você que não é verdade. Com base naquilo que nós acabamos de ler, esse trecho da palavra da Carta aos Gálatas, carta esta enviada pelo apóstolo Paulo à igreja que estava na Galáxia, aqui Paulo vai tratar de um assunto que é sobre a liberdade de cada pessoa em Cristo. Paulo lidava com um grave problema enquanto ele implantava as igrejas do nosso Senhor Jesus na Terra. Qual era esse problema? Assim que Paulo enviava emissários, pessoas para plantar as igrejas, ou ele mesmo passava por um lugar, logo depois dele vinha uma comitiva de religiosos, alguns fariseus, que eles começavam, de certa forma, perverter tudo aquilo que Paulo havia pregado. Se Paulo dizia, olha, vocês não devem fazer isso, aí esses religiosos fariseus diziam, não, vocês têm que fazer isso. Aqui, no caso, ele está falando da circuncisão. A circuncisão era uma prática, uma tradição judaica que cada criança, ao oitavo dia, depois de nascer, ao oitavo dia, essa criança era apresentada no templo e depois dessa apresentação cortava-se uma parte do prepúcio do pênis da criança, dos meninos. Então, essa era a circuncisão. Isso era ordenado. Todavia, depois que Cristo, depois que Cristo cumpriu a sua missão, depois que Cristo se entregou em sacrifício, Cristo estabeleceu a nova e eterna aliança que não é mais feita a partir da circuncisão. Agora, o que a pessoa deve não é arrancar um pedaço da carne para dizer que está em aliança com Deus, mas ela deve arrancar o seu ego, a sua vontade, o seu eu, para dizer que está em aliança com Deus. É isto que Cristo queria dizer quando disse, aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, a partir de Cristo, foi dispensada a circuncisão, aquele ato simbólico. A circuncisão agora é o batismo. A confissão pública de fé daquele que é cristão é o batismo. Então, mas as pessoas queriam induzir os cristãos daquela época a fazer a circuncisão, pervertendo o ensino que Paulo havia feito. Então, Paulo vai dizer para eles, vocês não têm que se submeter a isso. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a um julgo de escravidão. Vocês agora não andam conforme a lei, mas conforme a graça que Cristo deixou sobre vocês. E aqui eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, categoricamente, a vida com Jesus não é uma prisão como muitos pensam. Porque há pessoas que, às vezes, não querem se submeter a Jesus porque ficam com aquela ideia, ideia do diabo, de que se você for viver com Jesus, você vai viver numa prisão onde você não pode nada. Você não pode beber bebida alcoólica, você não pode fumar, você não pode jogar em loteria, você não pode ir a bailes, a boates, você não pode ter mais de um parceiro, uma parceira. Na verdade, não é bem assim. O cristão, ele, estando com Cristo, ele recebe um prazer, uma alegria, uma satisfação tão grande que ele agora não depende mais de se embriagar para então alcançar alegria, prazer e satisfação. Pelo contrário, ele vai se embriagar do Espírito de Deus que vai dar a ele sensações e um prazer e uma alegria que nenhuma bebida, nenhuma droga no mundo é capaz de dar. Então, o cristão deixa de se embriagar não é porque ele é proibido, pelo contrário, ele tem liberdade pra fazer o que quiser, mas ele escolhe não se embriagar. Por que que o cristão não fuma? Porque ele escolhe não se contaminar com nicotina. Ele não precisa disso. Ele tem o Espírito que lhe dá alegria. Por que que o cristão não joga em loterias pra tentar a sorte? Porque ele não vive mais a base da sorte. Ele entregou a sua vida a Deus e agora Deus é quem guia o seu caminho, o seu destino. Ele não precisa de jogos de azar. Ele só precisa da força que vem de Deus para trabalhar e conquistar de forma íntegra, honesta, aquilo que ele precisa. O cristão não precisa ir a boates e a bailes para encontrar alegria e ter satisfação. Muitas vezes numa celebração ele tem ali um prazer que é muito maior do que qualquer baile pode oferecer. E mais, o cristão se quiser pode ter quantas namoradas quiser, mas ele escolhe ter uma só, honrá-la, respeitá-la e viver para ela. Especialmente porque é assim que se encontra mais alegria, mais prazer e mais satisfação. A questão não é quantidade mas é qualidade. Se você tem uma pessoa a quem amar, respeitar e honrar você não precisa de outra. Então, o cristão ele tem liberdade para fazer o que quiser mas ele escolhe dizer não. Então, a vida com Jesus não é uma prisão. Pode ser que a religião às vezes seja. Tem religiões que aprisionam as pessoas. Lamentavelmente tem igrejas que tem essa coisa de aprisionar a pessoa. Não pode isso, não pode aquilo, não vai aqui, não vai ali, não ouça isso, não ouça aquilo. Mas, na verdade, isso não vem de Deus. Isso é coisa de homem. O cristão ele coloca a sua vida nas mãos de Deus e vive com base na vontade de Deus. Então, eu afirmo o que? dizer não é uma das maiores expressões da liberdade. O cristão ele pode dizer não aos vícios porque ele é livre. Ele pode dizer não quero fumar. Agora, eu pergunto, será que aquele que é viciado pode dizer não? Não fumarei hoje o dia todo. Não fumarei por um mês. Será que pode? Acho que não. Aquele que não pode dizer não é que é preso. Aquele que pode, esse é livre. Dizer não é uma das maiores expressões da liberdade. Não há um vício, não há uma extravagância, não há uma promiscuidade, não há futilidade. Agora, a vida que escolhemos nos ter muitas vezes pode nos levar a uma prisão. Inclusive, a vida familiar às vezes pode gerar uma prisão. Sabia que eu posso acabar sendo refém de pessoas dominadoras e manipuladoras? Eu conheço pessoas que são, pessoas que são reféns de gente manipuladora e dominadora. E isso não tem idade. Às vezes, tem pessoas com 80, 90 anos sendo manipuladora, dominadora. Sabe, igual aparece naquelas novelas, aquela velhinha que aparentemente é simpática com todo mundo, mas dentro de casa é cruel com os seus. Ela às vezes os chantageia com a sua entre aspas doença para conseguir o que quer. Sabe aquela coisa? Não pode contrariar fulano, porque senão ela fica palpitando, ela pode passar mal, ela pode ir para o hospital e aí essa pessoa acaba dominando muitos e manipulando porque todo mundo fica pisando em ovos com ela. Sabe? Manipula com chantagem. Olha, minha filha, você não pode me contrariar. Manipula pela culpa. Sabe? Imprimindo culpa na pessoa. Oh, você tem obrigação de cuidar de mim, você tem obrigação de fazer os meus caprichos. Se você não fizer isso se eu morrer, aí você vai ser culpada pela minha morte. Há muitas pessoas que oprimem e manipulam pela culpa, pelo medo. Olha, cuidado, hein? Se você não fizer isso para mim, se você não der o que eu quero, pode acontecer algo muito terrível com você. E isso às vezes tem até em igreja, né? Já viu aqueles pastores? Se você não trouxer o seu dízimo aqui, você vai gastar na farmácia esse mês, vai ficar doente, vai furar o pneu do carro, vai acontecer isso, acontecer aquilo, aí você vai ver o que é roubar a Deus. Isso é manipular, é dominar pessoas. Uma pessoa de Deus não faz esse tipo de coisa. Não mantém as pessoas reféns. Então, se você tem se sentido oprimido, oprimida, manipulado, dominado, a palavra de Deus vem para te oferecer libertação de tudo isso. Jesus veio para te libertar. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei pois firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Jesus quer oferecer liberdade para você. Há um caminho para se libertar e é entregar-se a Jesus. Confiar nele, buscar força nele e dar um basta na escravidão da manipulação. Eu quero orar por você para que você tenha uma vida livre, para que você seja liberta, liberto, seja do que for e de quem for. Querido Deus, há muitas pessoas aprisionadas, escravizadas, por gente dominadora, manipuladora, pessoas que as escravizam imprimindo culpa, medo. Senhor, liberta essas pessoas, que elas hoje mesmo encontrem forças para dizer não a manipulação, não a essa prisão, que elas possam ter vida e vida em abundância. Ah, Senhor, eu peço saúde mental, espiritual e física para cada um daqueles que ouvem esta oração. Alcança também aqueles que estão nas UTIs, nas enfermarias, aqueles que foram desenganados pela medicina, pessoas que estão sofrendo com dores, pessoas que sofrem, ó Pai, por tantas situações. Alcança os doentes, os enfermos, alcança aqueles que estão aprisionados a um hábito, a um vício e liberta, Senhor, que cada pessoa hoje possa receber de Deus a sua liberdade para adorar a Jesus, viver para Jesus, ter prazer na vida cristã. Senhor, eu peço pelos casamentos destruídos, a restauração, o arrependimento, o perdão, a reconciliação. Eu peço por aqueles que estão passando por crise financeira, dificuldades, dívidas e mais dívidas, nas mãos das financeiras, dos agiotas, dos bancos. Ah, Senhor, abre portas de emprego, envia recursos e abençoa cada pessoa que ouvir esta prece, ó Pai. Meu Pai, eu também coloco agora diante do Teu altar os ofertantes, essas pessoas sensíveis à voz do Teu Espírito, que através da Sua oferta têm me ajudado a ajudar outras pessoas, a continuar investindo em missões, investindo em clínicas de recuperação, que tiram pessoas muitas vezes de uma vida destruída das drogas e apresentam Jesus e tornam essas pessoas missionários e missionárias, gente com uma vida transformada. Por isso, eu agradeço, ó Pai, por cada oferta que chega ao Teu altar através da minha vida, desse ministério, daqueles que aqui estão, não apenas para ouvir, mas também para semear no Teu reino e a essas pessoas eu peço bênçãos sobre bênçãos, eu peço a cura, a transformação e acima de tudo que cada uma delas esteja debaixo da Tua mão e assim possam ter prosperidade, fartura na mesa, sucesso em tudo que fizerem. Senhor, abençoa os nossos ofertantes e multiplique-os, ó Pai, que mais pessoas também sejam tocadas e tenham um desejo de ofertar, de abençoar esse ministério que tem abençoado milhares de vidas. Assim, eu peço em nome de Jesus Cristo, amém. se você meu irmão ou minha irmã sentiu um desejo no coração de se tornar um ofertante, está aparecendo aqui o nosso telefone, o nosso WhatsApp 43 9 2 0 0 1 29 73 Se você quiser fazer já uma doação ou enviar a oferta, pode usar esse número como chave pique celular ou então mande uma mensagem dizendo quero ser ofertante e eu vou te passar as informações e também enviarei uma oração para você. Que Deus te abençoe. Lembre-se de se inscrever no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe esse vídeo com 20 pessoas e que Deus te abençoe. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, está aparecendo um vídeo aqui que também pode abençoar a sua vida. Esse, sem dúvida nenhuma, é também um vídeo da palavra de Deus. Fique com Deus, estou indo com Ele também.